O bom é que você já começou há muitos anos atrás. Realmente você é uma pessoa muito engraçada, inteligente, perturbada e fora de si. E às vezes você parece não regular muito bem. Mas vamos falar mais dos povos camarim, vamos falar dos artistas. É legal isso. Vamos falar da pista que você não gosta. Pera lá, quem olha para o estado é você. Aprendeu esse exercício. Vamos falar, meu amor. Você gosta de fazer a linha de plástica num papo, não é mesmo? Mas um camarim você é outra pessoa. Não faz isso. Faz uma coisa fácil. Não faz isso, Peraí, é uma pessoa muito talentosa. A vida está muito mais machinada. Ela vai pegar um camarim, viado, você nunca mais fará isso. Não, não é isso. Olha só, Estela. Fácil. É essa história que você está falando aí. Eu acho que, na verdade, você é um grande artista. Você é talentosíssimo. Mas você perca porque você mesmo não acredita no seu talento. Entendeu? Você é uma bicha que todo mundo que está no show, todos que comandam o show, acreditam. E você é a última a acreditar na sua história. Mas você é um grande artista. Você é um lutador. E você tem um improviso e um jeito que é único. É seu. Entendeu? Agora, eu acho que você deveria pensar coisas para você crescer mais. A primeira coisa é acreditar. Entendeu? Agora, para você, o que é mais difícil fazer ou trabalhar no meio-guê? Ou com quem é mais difícil trabalhar? Solta o verso. Já que você está soltando. Com quem é mais difícil ou por que é mais difícil trabalhar no meio-guê? Não, não é igual. Não, gente. Não é difícil porque, na minha cabeça, eu acho ridículo dublar música. Eu me sinto ridículo dublando música. Me dá para o gajar. Ah, isso? Não, o camarim é legal. Eu estou brincando. A gente se dá bem. Eu faço a linha retardada. O povo acredita que eu sou a dona tela. Mas eu sou a Flora. Aí, mas o povo, a gente sobe no povo, dubla aquela... E o povo não tem mais paciência de ver música inteira. Não tem mais paciência, gente. O povo não tem mais... É o povo que não tem paciência ou você que não tem paciência de fazer música inteira? Não, é... Sei lá. Não vamos discutir isso, não. Senão eu posso morrer e encontrar a morte ali debaixo. É verdade, gente. Todo show que a Stephanie faz, ou comigo, ou com a Rose, ou com a Suzy, ela fica sendo o camarim. Ah, eu vou fazer a música inteira? Não. Aí tem dia que a gente se irrita. Vai fazer? Sim. E quando a gente finge que vai parar a música e ela fica olhando para a cara da gente, e a gente volta para o camarim de novo, ela fica desesperada. É você que não gosta de fazer música. É só isso que me incomoda. É só isso que me incomoda. O resto, nada a ver, entendeu? Está respondendo a sua pergunta, se eu já viu. Eu tive essa resposta... Que acabou comigo em 1994. Eu era a última caricata em 1994. Eu lembro de tudo. Lembro de tudo. Mas eu tive que trabalhar o meu ódio para não ter ódio, porque eu ia matar ela. Eu ia, na marromba. Mas depois que eu soube, eu também ia gravar um beira. E eu fiquei mais quietinha. Bom, nada do recado. Stephanie Camborão, essa pessoa divertida. Essa pessoa animada. Essa pessoa falsa. Ela diz que... Lógico que todo mundo tem as suas coisas, mas eu não considero que você falou tudo isso de mim. Eu me considero mais autêntico do que você. Quer dizer que eu estou mamando da Walser? É, está vendo? Qual que é o? Está vendo? Essa cerveja, ela se transforma. A gente vai ajudar a dizer que eu vou... Cala a porra, viada. Calma, tira a mão de cima de mim. É assim. Você está exagerando? Não, bicho, é assim. Bom, mas eu sou autêntico. Eu não passo lento. E quando ela está bêbada, porque ela é bêbada. Bicho, quando ela está bêbada, é a pior coisa que você insiste. Ela é a nova Roberta King. Viada, você fica muito estúpida, violenta. É verdade. A desenha é bêbada. E a gente já está brincando bêbada. Vou tomar mais um bode na sua impressão. Mas é verdade. Tu não está puta não, bicho. Estou falando a verdade. Eu te dou cor, ó. É. É. O que é? É. 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 Porque a gente se dá bem porque a gente se conhece há muito tempo, né? E é bom a gente conhecer pessoas há muito tempo, porque a gente já conhece o problema, a falsidade, o... A mentira, o que ela fala, o olho, do que conhecer uma pessoa, uma vinha, oi, oi. É. 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 O Parçal Pimenta funciona de terça domingo, a partir das 19h, sempre com o videogame, sob o comando de Fabiola e Tchek. As terças-feiras temos base e violão com Juliana Farina. As quartas, noite de caça talentos com o Meme dos Brilhos. E as quintas, Nise Palhares e Banda fazem a festa. Às sextas-feiras, Suzy Brasil comanda a festa, possui as convidadas e o agito do DJ Primo Mix. Aos sábados, Samara Rios, Três e Reis, Neco de Camburão e Tamara Teilu. E agora, Nise Palhares na música ao vivo com a participação de Nini Batera e na pista DJ Primo Mix, tocando todas. Aos domingos, um super show com o PP e Neném. É imperdível a entrada a 5 reais e o videogame é liberado a noite toda. E lembrando que em novembro é o mês de aniversário do São Pimenta, que traz uma programação mais do que especial. Então, dia 4 de dezembro... Dia 4... Tá. Dia 4 de dezembro... Dia 4 de dezembro, que eu quero pegar o gancho. Viu? Dia 4 de dezembro, então, a casa vai estar comemorando dois anos de sucesso. E é sempre no mês de novembro, mas vai comemorar em dezembro. Então, tem os dois anos de novembro, não é isso? Vai comemorar em dezembro. Então, a quinta-feira, dia 4 de dezembro, aniversário do Saulo Pimenta, com o Suzy Brasil, Desirê, Samara Rias, Baby dos Brindos, Caíca Sabateras, Tampoli Camburão, Tamarateiro, Tami Lacose, Prenton, Michele Strassi, Gabriele Rodan, Roseli, Pepe e Neném, Nise e Palhares, Flávia Maqui, especial com a corolada Fabiola Nigelio no vídeo-quê, e o DJ Primo Mix e marcar um presente, presente aqui no Saulo Pimenta, no dia 4 de dezembro, aniversário da casa. Então, contamos com a presença de todos vocês. E ainda temos as programações. Amanhã, temos a segunda eliminatória de Casa Talentos, com o Meme dos Brindos. E, sexta-feira, dia 21, TV Xuxa, com o Salara Rios, participação especial de Michele Strassi, Sara Quateroi, Fabiola Nigelio e apresentação de Suzy Brasil. Sábado, não. E na quinta-feira, dia 27 de novembro, especial Ana Carolina, com Nise Palhares e Sueli Pinheiro. E no dia 28 de novembro, numa sexta-feira, Suzy Brasil estará lançando o CD cruzatíssima, com grandes convidados. Tá? E todo domingo, PP e Neném. E também, a casa, mais uma vez, está concorrendo no prêmio do troféu Jornal Sexo, como o melhor bar de 2008. E também, os empresários, Carlos Silvano, Carlos Silvano também estão concorrendo ao prêmio de melhor empresário. Então, a casa está arrasando com o melhor bar e empresários. Bom, gente, fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Lembrando que a casa está aberta de terça e domingo. Não esqueçam que amanhã, meio que dos brinquedos, quinta-feira, Nise Palhares, sexta-feira, Suzy Brasil. E sábado, Samara Rios, Desirê, Tabaratei, com o Estefano e Caburão. Tchau. 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 Tchau.